o rixarlison cheirou cheirou de novo rixarlison cheirou é isso galera ganhamos 4 a 1 respeito brasil garalho estamos aqui no novo jogo de One Piece o nome é universo pirates eu entrei nele agora não entendi por nenhuma mas aqui é o spawn até com esse bugzinho aqui na hora de andar mas vão resolver fonte confia aqui ele tem a namo melhor nome para não tomar copirate a vende fruta 180 mil é que nós temos camaradinha aí ó quando você que faz ali o vendedor de barco o boate aqui tem o combate que custa zero aí que você pode comprar ioru é 15 robux e aqui tem a primeira cast e aqui o spawn eu tava ali pega a missão aqui minha tropa ó bem deixa o like se se inscreve no canal lá e que não é bom então pode dar vontade e aqui a boia e toma esse z só uma e toma também vem doitão vai vocês viram o gol do rixar antonio hoje o sazura me batendo vai esse balte hunter safado vocês também viram o gol do neymar tu conhece o neymar não não vou e aqui galera como vocês podem ver tem porra nenhuma humilde o boneca que anda arrastando eu vou ficar pulando e dando um dash onde é que eu tô será que eu tô na lagoinha então galera aqui temos missão level 25 tô com a inel pra esse lado aqui creio eu que tem porra nenhuma olha esse slagzinho aqui tá pai o jogo nem é tão bonito falta de otimização e é só quando pula ou talvez não sei lá ou quem posta que o jogo é novo eu posso falar haha gravei primeiro de novo provavelmente não primeiro com os gringos né porque os gringos que fez esse jogo né obviamente e aqui temos provavelmente outra cast que isso o Zoro tá com o cabelo cor de pele tá parecendo aquele carinha lá da parte 4 de Jojo que tem aquele stand aqui que é um monte de bichinho que cata moeda tá muito igual eu como humilde vou dar meu Zoro esse monga aqui ó vou comer ih ele deixou não será que eu troco com ele só na zoeira é foi um resultado um pouco realista apanhei infelizmente entrou um doidão aí nem sei quem que ele é mas vou falar cruise fruit da fruta aí pra quem fala que já eu começo com level com dinheiro e tal ó porque normalmente eu não gravo essa parte como eu tô sem conteúdo eu tô gravando foda-se o cara tenta abandonar a gente ó eu sei que isso ou se na mente os de verdade eu sei que isso accept eu sei que isso aqui aconteceu porra nenhuma eu vou tentar ser a missão ué não tô entendendo level fruit grab você quer que eu vou ver se é alguma coisa esses logs aqui é o máximo de 600 isso aqui não sei qual que é o certo vamos abrir uns pontos aí ó ah me dá fruta que é bom nada né fruit mi youtube br eu nem sei se o cara é o dono do jogo mas foda-se o que importa é mendigar tá ligado vai ajuda aí doidão fruitinho eu quero ter me pegado o combate ah deve ser um inicente qualquer gol isso eles são inicente qualquer para o vídeo aqui eu vou te ver se real eu vou te ver se real